Terra Viva, a DSS está a descoberta de zonas rurais que ganham vida. Novas pessoas, novos projetos, escolhem o interior rural para viver e crescer. Não são símbolos de investimento. São projetos e elevadores, valorizam a cultura e os recursos locais, dão qualidade à vida da terra, dão vida à economia. Terra Viva, às segundas, quartas e sextas, antes das nove da manhã e das seis da tarde. O programa Terra Viva tem o apoio de Minha Terra. Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local. A campanha de outono de mil oferece a máxima qualidade em máquinas de lavar louça, agora a partir de 159 euros. Flexíveis funcionais e económicas com resultados perfeitos em cada lavagem. Mira e na perna. Vê-se. Há mudanças que nos mostram as realidades de encontros que estão profundamente marcantes. Eu, desde o Brasil, farás seguindo as empresas mais pequenas. Obrigado.